Vamos falar agora da onda de calor extremo que deve chegar ao estado a partir de amanhã. Luciano Rosetti apurou todas as informações pra gente. Luciano, essa imagem aí do mapa chega a assustar, né meu amigo? Amigão, é preocupante, viu? Porque a primavera só começa no próximo sábado, dia 23, mas o calorão tá previsto pra chegar amanhã com uma média de 40 graus na maior parte do país. E claro, o Espírito Santo tá nessa rota desse calorão todo, né? De acordo com institutos de meteorologia, existem localidades do país que podem chegar a 45 graus. Pois é, amigo e amiga do TN, vocês têm noção do que é isso? Eu pelo menos não tenho, nunca peguei um calor tão forte assim. E isso demanda muitos cuidados, né pessoal? A gente tem que cuidar muito da saúde, comer alimentos leves, passar protetor, ficar na sombra de preferência e principalmente beber bastante água. As crianças sofrem mais e os idosos sofrem muito também. A gente gravou um vídeo com uma geriatra que ela vai dar agora, a partir de agora pra gente, alguns cuidados, né, que os idosos principalmente devem tomar em meio a esse calorão. Vamos ver. Hidratação. Idoso também não gosta muito de beber água. Precisamos beber água inúmeras vezes ao longo do dia. É muito importante uma alimentação leve, as frutas que também ajudam muito na hidratação e os sucos, os chás, o sorvete, pra aqueles que podem fazer uso, pra que a gente sempre esteja optando por alimentações, alimentos mais leves e refeições mais leves ao longo do dia. Manter a casa arejada, portas e janelas abertas, evitar ficar com o ambiente muito fechado e evitar as roupas com tecidos sintéticos. Pois é, pessoal. Estão aí as dicas, né? São dicas que nós conhecemos muito bem, isso não é novidade pra ninguém. Então, ó, alimentos leves, ficar na sombra de preferência e beber bastante água. Água, 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 água. Isso tem que martelar na nossa cabeça. É a famosa sombra e água fresca, é o que a gente precisa num calorão de 40 graus. Repito, calorão esse que pode começar, essa pelo menos é a previsão, né? Pode começar amanhã. Pois é, Luciano. A gente vai dar detalhes da previsão daqui a pouco, mas o Leandro acabou de mostrar imagens ao vivo da Grande Vitória. Esse aí é um mapa, né? Que mostra exatamente como é que vai ser essa questão do calor. Mas a gente vê aí, ó, o céu com algumas nuvens, né? Mas tem sol, não tá chovendo e a preocupação é exatamente com a temperatura que logo cedo fica frio e mais tarde vai esquentando e esquenta muito rápido. Então, por isso que vale o alerta a partir de amanhã com a chegada, né, dessa onda de calor que vai atingir principalmente a parte sul do estado, chegando um pouco na Grande Vitória. Então, vamos ficar alerta, já levar a garrafinha de água pro trabalho, pra escola e reforçar essa hidratação. Luciano, daqui a pouquinho você tá de volta. Obrigado. Tchau, tchau.